Foge, 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 vai te pegar, vai te pegar, tá, moça, 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 eu nem sei o que fazer aqui nesse mapa, sobe a escada, sobe a escada, o objetivo do mapa é o seguinte, você tem que achar chaves, sim, você tem que achar livros, ok, pra poder fugir do bicho feio, ok, 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 então, galera, já deixa o like, se inscreve no canal, eu achei um livro verde, eu achei um livro azul, peguei, não sei porque, mas eu peguei, e eu achei uma chave dourada, chave dourada, sim, você tem que achar uma porta dourada, então, tá, ai, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, o baconzitos, nossa, o baconzitos vai te pegar, não vai não, sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada, cadê a escada, o que aconteceu, não sei, ele tá no sofá, no sofá, no sofá, por que você não subiu a escada, por que, por que, ele vai te pegar, volta, 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 mas agora se eu voltar vai dar ruim, hum, então já era, tchauzinho, conseguiu, consegui dar um super alé, olha, eu passei do lado dele, peguei uma chave branca, bastante, hein, hã, bastante, agora eu não sei se ela abre alguma porta, ou se não precisa mais dela, não precisa mais dela, eu acho, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu também não, cadê o baconzitos, não sei, parece que tá aberto aqui já, o que que é isso aqui, não sei, tem uma chave aqui, não sei o que é isso, eu também não, só sei que é, você pega, um teaser, ah, é pra, pra dar uns tiros nele, pra dar uns tiros nele, é, eu quero pegar, quero pegar a chave branca, peguei, 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 cadê você, cadê você, não sei, como não sabe, tá, tá, hã, tá ótimo, tá ótimo o que, ai, nada, ela tá na porta, ó, todo mundo já pegou tudo, tá liberado pra fugir, vem, 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 cadê a saída, tá aqui, aonde, aqui, ó, mas ela tá na porta, hum, vai ser difícil passar por ela, hein, sim, ó, ela não quer sair da porta, é, cadê você, eu vou tentar enganar ela, tá, enganando, pra você poder sair, tá, onde você tá, eu tô aqui em cima, então vem, aonde, aqui embaixo, embaixo, desce, embaixo, ó, eu vou por aqui, pra ela vir me pegar, tá, ó, cadê você, vai, entra nessa porta aí, agora, não, não, ela não veio, ela não veio, ela tá na porta esperando, qual, essa daqui, é, é, ó lá, ela, lá, bem na reta da porta, ó, se ela vir, ó lá, ela tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, tá volta, ela vai voltar, 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 conseguiu sair? Não! Ah, eu vou passar por trás dela, ai, quase, 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 nós precisamos sair, ela não deixa, ela não deixa, fica numa porta, eu vou tentar chamar a atenção dela, pra ela pegar eu e, pra você fugir, tá, ó, que porta você tá, eu tô na, nessa daqui, baconzitos não me pega, baconzitos não me pega, eu tenho mais pra dentro, ó, não, 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 vai, vai, vai pela outra porta, ela tá vindo, escapou? Escapei! Não acredito, e agora eu, hein? Não sei, e agora eu quero sair também, eu já escapei, Ah, eu quero passar nessa porta! Aperta o botão, aperta o botão verde! Hã? Aperta o botão verde! Por quê? Vai fechar a porta! Ah! Eu quero, quero sair, eu quero sair! Sai, sai! Será que dá, será que dá? Dá! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Sai! Fala pra você que dá! Conseguimos fugir! Sim! Que rodada muito nervosa que foi essa! Sim, a gente conseguiu isso, eu dei um super olho no baconzitos, né, viu? Nossa, eu só fiquei, fiquei tenso nessa, hein? Ele passou do meu lado, e ele não me viu, aí eu saí! Então, e ele tava olhando pra mim, aí eu fugi! É! Só que a hora que você saiu, ele não ficou na porta, me esperando! É! Ufa! Ufa! Vamos ver quem vai ser o... Primeiro player! O baconzito! Primeiro player! Player! É! Pra eu ser o baconzitos! Votei no player, você não vai ser o baconzitos, não! Você sim! Você foi muito baconzito já! Eu sei! Vamos lá, vai começar, vai começar! Até quando acabou o outro vídeo que eu fui baconzitos! Acabou chegando o ônibus da escola! Sim! Eu não sou baconzitos, não! Eu sou! Mentiroso! É, eu sei! Vamos ver o que vai acontecer agora! Ó, você já entendeu, né? Sim! Pega a chave e abre as portas! Aham, agora! E foge do baconzitos! Aham! Pelo amor de Deus! Tô vazando, tô vazando, tô vazando, tô vazando, tô vazando! Ai meu Deus! 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 Tá bom! Sério? Eu fiz uma música aí! Eu fiz a música do like! Música do like? Você quer ver a música do like? Eu tô tenso, mas se quiser falar, pode falar! Tá! E? O que que é isso? Ninguém escuta isso não, rapazinho! Tá! Então agora é a música do like! Não! Depois a gente vê a música do like! Tá! Procura a chave! 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 Tá! Mas eu quero soltar a música do like! Depois! Tá! Ai! Tá saindo! Saiu o bichão! Eu não achei... Você já achou alguma chave? Não! Deixa eu ver se aqui tá passando... Aqui tá fechado ainda! Nossa senhora! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai eu tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tá descendo! Tá descendo! Sai daí! Sai daí! Vai te pegar! Nossa! Sai! Pro outro lado! Pro outro lado! Nossa! 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 Ai meu Deus! Deus já foi pro saco! Te catou? Sim! Agora é você! Não! Eu vou fugir! Ai ai! Entrou bem! Socorro! 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 Cuidado! O que? Cadê ele? Cadê ele? Eu vou te dar dica! Eu vou te dar dica! Me dá dica! Me dá dica! Me dá dica! Tá! Eu preciso achar... Eu preciso achar uma chave! Alguma coisa! Eu preciso achar... O Begonzinhos tá embaixo! Tá embaixo? Matou a menina! Eu tô em cima! Eu tô em cima! Tá! Ele tá embaixo na... Hã? Só falta a chave branca! Não! Tem uma chave vermelha aqui! Não tem ainda! Eu sei! Mas a chave branca! A minha saída! A minha saída! Procura ela! Procura ela! Mas pra achar uma chave tem que achar outra! É! Mas o botão que tá vermelho já tá verde! Ô louco! Cadê o Begonzinhos? Aí! Ó! Pra mim! Olha pra mim! É! O botão que tá... O botão que fica vermelho já tá verde! Tá! Mas cadê o Begonzinhos? Tá embaixo? Tá! Tá embaixo! Vai subir! Vai subir? Vai subir! Ai! Tá subindo! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Espera! 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 Ele entrou em uma sala! Hã? Tá em cima! Tá na escada! Deixa eu ver! Pera aí! Pera aí! Vai subir! Vai subir pro último andar! Eu tô descendo! Ainda bem! Eu acho que eu vou pro porão! Tá! Então vai pro porão! Vou ver se eu acho que eu com uma chave no porão! O Begonzinhos tá parado! Tá parado? Sim! Tá indo atrás de uma menina e de um cara! O que que tem aqui? O que tem aqui? Tem um negócio aqui, hein! O que que é isso, meu Deus? O Begonzinhos vai cair? O que que é isso? O pessoal caiu! O pessoal caiu! Caiu também o Begonzinhos? Peguei um pé de cabra aqui, mas não vai resolver nada! O Begonzinhos tá aí! Eu acho que ele já tá bagunçando! Oi! Você tem que me escutar! O Begonzinhos bateu na parede e no sofá! É, mas ele tá bem atrás da gente! É! Ah! Vamos pro próximo cara! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu tô indo atrás de vocês! Ainda? Ainda! Então tá! Tô vazando! Tô vazando! Tô vazando! Vazando? Onde ele tá? Ele desceu! Desceu? Tô subindo então de volta! Tem praxado! Entra lá na parte que você foi! Ah, então... Tá subindo, tá subindo, tá subindo! Cadê, 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 cadê? Cuidado! O que foi? Não tá aqui não! Cuidado, Begonzinhos! Eu não tô vendo nada! Não! Ai! Eu falei pra você! Socorro! Ih, ele caiu! Caiu onde? Aí embaixo! Ave Maria, você me mata! Ai, ele tá subindo! Ele tá subindo! Fui! Vazei! Ele vai descer, ele vai descer! Eu preciso achar alguma coisa! Eu não tô achando nada! Eu sei, mas agora que ele vai descer, você não fez antes! Que susto! Aí, eu falei que o botão que tava vermelho agora tá verde, ó! Tem uma chave roxa! Ele tá aqui! Ah! Acabou! Eu vou sumindo aqui! Corre! Meu Deus! Eu preciso achar uma porta roxa agora! É, agora você precisa achar uma porta roxa pra... Meu Deus! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Eu não sei, querido! Você viu ele? Eu... Onde que eu vi? Eu sei! Ele é muito rápido! Ele é bem rápido! Cadê? Nossa, eu preciso achar a porta roxa, Rei Arthur! Eu sei, mas eu não sei onde tá a porta roxa, o bagunceiro! Mas fica com ele! Fica com ele! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá parado! Tá parado? Tá andando! Ele... Olha... Olha pra aí! Olha... Olha pra ali! Ai! Sai, 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 sai! Ainda bem que você olha, não é mesmo? Ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular! Sai pra lá, bicho feio! Vai... Dá uma olha nele! Que jeito? Pulou, 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 pulou! Aí! Ele tá subindo! Hã? Olha aqui! Eu sei, mas eu preciso achar a chave! A menina tá fazendo percanzidos por aí! Não, menina! Leva ele embora pra não achar a porta! Sim! Preciso achar a porta roxa! É! Você viu ela por aí no mapa? Não! Ah, então já era! Não vai... Eu vou ver se tem alguém aqui perto da porta roxa, tá? Ó, nossa, duro que tem outra chave aqui, ó! Ah, eu acho que eu vi a porta azul! Nossa! Não, aqui é a porta azul? É! Orelha seca! Galera, deixou o like, se inscreveu no canal, ativou o sininho? Sim, faça isso, pai! Por favor! E, eu vejo vocês que estão subindo e já estão descendo! Ah, precisa de uma porta laranja, ó! Eu não tenho a chave laranja! É! Ô, meu Deus do céu! Cadê essa chave? Não sei! Aqui tem uma porta, vamos ver! Vamos ver essa... É uma chave verde! Você viu a porta verde? Não! Ah, eu preciso achar a porta verde! Vou ver se eu vejo vocês vai perto! Se ele passar na porta verde... Ai! Ele ali! Não, 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 becalzitos! Olha o becalzitos, hein! Onde ele tá? Ele tá por aí, ele tá esperando isso aí! A chave verde! Abre! Ai! Cuidado! E agora, e agora? Pega a chave vermelha! Chave vermelha! Ah! Matou! Não deu! É! Vamos pra última rodada, bagunceiro! Ah, esse baconzitos! Mas, sério, você não acha que essa já foi a... Você não acha que essa rodada já tá demais? Eu acho que não! A gente jogou uma só! É! Tava quase conseguindo a chave! E agora... Só nos resta assistir... Esse bicho feio! Sim! E ele tem uma faca! Olha lá, menina! Bagunceiro! Oi! Quando eu morro, deve estar saindo do mapa! Eu também, mas eu vou fazer o quê? É! Ah! E ele desceu e não tem saída! Isso mesmo! Esse já era! Tchau! Tchau, senhor! O baconzitos te pegou! Sim! Agora pode mostrar a música do like? Que música do like é essa, pelo amor de Deus? Deixa eu ver! Não tô ouvindo nada! Ah! Essa música é assustadora! Vai pra lá! Isso não é música de like, não, rapaz! Eu sei, mas a música do like não pode! Pode! Eu tô pesquisando aqui, mas eu não tô conseguindo achar o último que tá vivo! Tá! Aí, ó! Eu ia abrir essa porta se eu tivesse pegado a chave! Eu sei! Mas eu fui pego! Vixe, ela tá brava agora, hein! Eu sei! Você tá vendo a música do like? Essa música é do cemitério! Eu sei, mas eu só tenho a música do like! Acabou de chegar um aí, ó! Coitadinha! Entrou e já foi! Tadinho! Tadinho! Depois... De despedida, eu solto a música do like, ok? Despedida, música do like? Sim! E agora já pode se despedir? Não! Nós fomos mais uma rodada! É! Eu esqueci disso, eu acho! Ah! Mas nós só jogamos duas! É! Eu nem fui o baconzitos! E eu também não! É! Nesse aqui você não foi porque nós fizemos um vídeo de teste! Sim! E o belezão era o baconzitos toda hora! Sim! Esse baconzitos aqui tá meio doente, coitado! Por quê? Ele não anda! Eu sei, mas a música do like não é de cemitério? É uma música muito assustadora! Eu sei! Eu, se eu fosse a galera, eu deixava o like! Me inscrevia no canal e ativava o sininho! Galera! Se você não deixar o like às três horas da manhã, você vai escutar esse terror aqui, ó! Escuta a música! Se você não deixar o like às três horas da manhã, na hora que você for dormir, você vai escutar essa música! E o baconzitos vai aparecer na sua casa, debaixo da cama, às três horas da manhã! Meu Deus! Que medo! Eu já vou até deixar o meu like! Eu já deixei o meu também! Eu também já deixei o meu like! Pode ir lá olhar no vídeo que pelo menos dois likes já tem! É! O meu e do Arthur! É! Que eu não quero ninguém bicho feio aparecer na minha casa às três horas da manhã! Eu também! Mas se você não deixar o like e escrever no canal, essa música aqui é às três horas da manhã! E esse baconzitos tá muito fraco, hein? Eu sei! Ele não vai procurar... É! Ele só tá nervosinho, capulando, que nem um macaco! Ele só tá nervosinho, quer sua boca feia? Vai nervosinho! Tá acabando o seu tempo! É, nenenzinho! Trinta segundos pra você! Sim! Ah, eu peguei a chave e ele me pegou bem na hora! Na hora que você pegou a chave... Eu não acredito nisso, viu? Eu sei, galera! É muito... Muito triste! Galera, vocês escutaram a música do like? Já, todo mundo já escutou! Ninguém aguenta mais ouvir essa música! Eu sei! Tá todo mundo com medo! Eu sei! Só por causa de uma música tá todo mundo com medo! E o baconzitos nada, hein baconzitos! Agora ele tá achando o quê? Vai matar a parede? É! Tá ficando doido! Tá ficando doidinha! É, três segundos, dois segundos, dois segundos, um... Acabou! Ninguém venceu! Ninguém venceu! Sim, ninguém venceu! Ninguém venceu! Sim! Agora vamos pra última rodada! Eu quero o seu baconzitos! Eu também quero o seu baconzitos! Por que você? Você já foi! Você já foi! É só... Vamos votar, vamos votar! Eu não fui não! Vamos votar, vamos votar, vamos votar! Sim, sim, sim! Vamos votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar! Já votou? Já! Então não vou cantar mais! Todo mundo já votou? É, todo mundo já votou! Opa, opa, opa! Player, player, player! Hora de despedir dessa música! Mas de novo! De novo! Ah, não! Ninguém tá escutando a música! Tá muito baixa, ainda bem! Que é uma música muito assustadora! É, mas agora já tá no volume feio! Chegou o busão! Sim! E eu não sou o bacon! Eu sei! E você? Não sei também! Você também não é o bacon? Sim, eu não sou o bacon! Então vamos lá, vamos procurar a chave! Todo mundo já tá com medo da música, não é mesmo? Ó, vamos procurar a chave! Sim! Fica esperto e procura a chave! Sim! Vamos lá! Vamos, 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 vamos! Corre, corre, corre! Eu vou em cima, vou em cima, vou em cima! Todo mundo já tem medo da música do like! Vai, vamos lá! Aqui! Nada, nem uma chave! Isso! Aqui, eu achei um livro azul, livro azul! Um livro de nada! Precisa pegar? Precisa pegar? Peguei! Pegou! Peguei o livro azul, não sei pra quê! Eu também não sei! Vou numa outra porta aqui! Acho que ninguém gosta de mostrar do like! Tem um pé de cabra! Deixei o livro, peguei o pé de cabra! Eu vou correr! Hum, caiu onde eu já tinha caído! Nada, 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 nada! Você achou alguma coisa? Hein, Herdus? Não, eu morri! Não foi eu falar? Você achou? Achou o quê? O seu fim? Sim, achei meu fim! Onde você estava? Ah! Aí! Não, não! Fui também! Eu estava aí, bagunceiro! Que droga! Eu vou ficar aqui esperando começar! Ah, agora ficou! Vai demorar demais! É, agora vai demorar muito! Galera, a gente tentou aqui, mas não deu! Sim! Então, a gente vai ficando por aqui! Sim! Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal! Ativa o sininho! E vamos para um outro vídeo, porque esse a gente se deu muito mal! Despedida! Despedida! Lá vai ele com essa despedida dele! Já? Ninguém escuta a música, está baixa! Tchau! Tchau!